Vamos embora. Alô, gente, boa tarde. Pra mim é um prazer enorme, absurdo estar aqui na Campus Party. Pessoal que tá em volta aí, quem quiser chegar, vou contar a história aqui agora pra vocês, a história muito bacana. Quando eu fui montar essa palestra aqui, eu pensei em fazer alguma coisa com a cara, pra quem tava querendo criar um canal no YouTube, mas eu realmente não consegui fugir da minha história, que ela tá muito colada com a história desse canal. Eu sou o professor Marcos Enes, mais conhecido também como Monstrão da Química, e hoje eu vou contar a história de como eu criei meu canal, e eu espero passar a mensagem aqui, e motivar quem tá querendo criar um canal aí, eu espero motivar vocês a criarem um canal de conteúdo na internet. Vamos lá. Então, no ritmo aí de 10 Years Challenge, falei certo? 10 Years Challenge. Tem um professor de inglês na palestra. Eu vou começar a palestra com um 10 Years Challenge, nesse bate-papo nosso aqui com um 10 Years Challenge. A palestra se chama Das Desculpas que te Sabotam até a Criação de um Canal no YouTube. O Caminho, as Dificuldades e as Alegrias. Então, aí o primeiro 10 Years Challenge que eu coloco aí pra vocês. Em 2009 sou eu, recém-aprovado no vestibular, calouro da Faculdade de Química da UF. Acho que vocês podem ver pela cara de banana, que era bem calouro mesmo, né? E a segunda foto sou eu atualmente, em 2019, um pouco mais gordinho, um pouco mais saudável. Ainda com muitas dúvidas, mas já trilhando um caminho muito mais prazeroso dentro da educação. Essa vida de professor que não é fácil. Tem professores aqui na plateia, eu tenho certeza que vocês sabem de que a vida de professor não é fácil. Ela tem muitas alegrias, mas ela tem uma baixa remuneração. Enfim, a gente acaba se escorando nesse tipo de desculpa pra não fazer um pouco a mais, pra não fazer um trabalho diferenciado. E isso nunca me deixou numa posição de conforto. Eu sempre quis fazer um trabalho diferenciado. Bom, 2017 mais ou menos foi quando eu criei o canal. Eu quero transportar vocês pra esse ano de 2017. Em 2017 eu tive uma proposta de emprego num lugar diferente, em que eu ia ganhar um bocado a mais. Eu ganhava um salário relativamente baixo. Detonava quem tinha dentro do ônibus, saía da faculdade, já ia correndo direto. Já cheguei a ganhar 3 reais numa hora de trabalho. 3, 3 e pouquinho numa hora de trabalho. Então isso é realmente muito pouco. Em 2017 meu salário deu um up, né? Eu tinha uma promessa de trabalho num colégio na região serrana. E o salário era maravilhoso. Vamos embora, partiu, vamos lá. Então a grana apareceu, né? 6 reais e 5 centavos a hora de aula aumentou. Não, mentira. Não era essa hora a aula não, mas comecei a ganhar uma grana um pouco melhor. E aí nessa empresa me pagou janeiro, me pagou fevereiro. Quando chegou em março, o salário atrasou. Ah não, tudo bem. Atrasou o salário, normal. Isso acontece em qualquer empresa. O salário atrasa. Só que esse atraso se repetiu no mês seguinte e no outro. E em abril aconteceu de que eu parei de receber salário. A gente estava numa crise, alguns de vocês devem ter acompanhado, a crise financeira no estado do Rio de Janeiro. E servidores públicos não recebiam. Isso acabou impactando no setor privado também. E eu não recebia o meu salário, meus colegas não recebiam salário. E aí chegou a fase da dureza. Então eu me vi aproximadamente nesse período total. Fiquei 7 meses sem receber um tostão de salário. Então eu tinha que me virar. Tinha que me virar, tinha que correr atrás de alguma outra coisa. Tinha que correr atrás de alguma outra oportunidade. Então eu arregacei as mangas e fui pra luta. Eu fiz uns panfletos, eu inclusive carrego um desses panfletos, que na verdade é um cartão, dentro da minha carteira, pra eu nunca esquecer dessa fase. Porque foi essa fase de 2017 que forjou o profissional que eu sou hoje. Então eu tenho esse cartão dentro da minha carteira. E eu fui pra porta de colégio. Eu joguei na internet e eu abordei alunos na rua. Eu já fui muitas das vezes enxotado de frente de colégio. Os seguranças vinham... E olha, você não pode fazer só propaganda aqui, você tem que ir pra outro quarteirão. Os seguranças vinham me remover da frente dos colégios, porque eu não poderia fazer a propaganda ali. Então eu tava divulgando e eu ia montar uma parceria com o rapaz que me ofereceu a seguinte proposta. Eu ficava com 60% do que eu lucrasse e ele ficava só com 40%. Então, pô, beleza, 60, 40, eu não preciso pagar aluguel, não preciso pagar água, não preciso pagar luz. Maravilha, beleza, vamos lá. Peguei a oportunidade. E aí, depois dessa propaganda toda, eu consegui angariar três alunos. Três alunos. Eu acho que o cara que fez a parceria comigo deve ter ficado mais desmotivado do que eu. Mas, enfim, eu conseguia mais um trocado. Já teve dias de eu ligar pra um amigo meu que era professor de geografia e a gente tá tão duro que eu ligava pra ele e falava assim, Rodrigão, vamos subir hoje sem receber salário? Vamos subir hoje? Vamos, beleza. O que que você tem? Ele mostrou, eu tenho 50 conto. E você? Eu tenho três pontos de gasolina no tanque do carro. Vamos, vamos, partiu. E a gente ia. Eu não podia deixar, abandonar meu posto. O que eu mais ouvi dos meus colegas foi, você é trouxa, você tá trabalhando de graça, você não tá recebendo seu salário, você tinha que estar, era... não precisava estar vindo, você tinha que estar trocando de emprego. Gente, eu não consigo, eu não consigo ver vários alunos precisando daquelas aulas, os moleques com prova, com avaliação chegando, eu não conseguia simplesmente abrir mão de estar ali com eles por conta do salário. Eu tava conseguindo, tinha uma reserva de emergência, né? Tinha um fundo de reserva, dava pra sustentar com esse fundo de reserva durante um certo tempo e tava entrando dinheirinho da sala, tava entrando um dinheirinho de outras aulas particulares, então a grana não tava zerada. Tava difícil, tava apertado, mas não tava zerada. Beleza. Um belo dia, na sala dos professores, a gente começou uma conversa sobre a ascensão das videoaulas, desse mercado de videoaulas, desse mundo digital. E aí um professor acabou puxando pra roda de conversa o assunto sobre um professor de biologia que é referência. O cara é simplesmente gigantesco, pioneiro, curto muito o trabalho dele. Ele falou assim, não, que eu acho esse cara horroroso, acho que esse cara é um bosta. E eu, assim, num tom um tanto quanto desrespeitoso com o trabalho do outro profissional. E eu notei que os meus colegas estavam ficando chateados, os meus colegas, eles estavam ficando incomodados com o tom daquela fala do meu outro colega que tava ali tecendo comentários um tanto quanto maldosos acerca do trabalho desse profissional aí do ensino de biologia. E eu tentei puxar a conversa pra um viés diferente. Falei, não, cara, mas o cara é pioneiro, o cara tem milhões lá de seguidores, ele ajuda muita gente, as aulas dele são boas, o conteúdo é de qualidade. Não, mas eu sou muito melhor, meus alunos falam que eu sou maravilhoso, que eu sou muito melhor do que ele, o meu conteúdo é muito melhor, muito mais sério, eu não faço piadinha. E eu vi que esse viés não adiantou. Vamos puxar pra um outro viés. Poxa, cara, mas você já viu o canal de tal cara de aula de química? Sou professor de química. Você já viu o canal de tal professor de química? Eu gosto muito, me amarro, sigo ele lá nas redes sociais. E às vezes, inclusive, uso as aulas dele pra preparar as minhas. Eu gosto. É bacana. Vê lá no vídeo, aprendeu uma coisa diferente, um exemplo diferente. Ele, não, que isso, cara? Quem é fulano? Você é muito melhor. Nada, você é muito mais animado. Seus alunos gostam muito mais de você do que dele. E aquela conversa foi tomando um tom desagradável. Eu vi que os meus colegas, eles estavam, sabe, todo mundo angustiado, eu angustiado com aquela fala, e que você é muito melhor, você é muito melhor, e eu decidi botar um ponto final naquela fala. E aí eu bati no ombro dele e falei assim, cara, eu também acho você muito bom. Você é fantástico. Mas sobe qual a diferença entre fulano e você? O mercado não sabe que você existe. E? Pá! Né? O mercado não sabe que você existe. Vou só dar uma goladinha na água aqui. Só que assim, vocês podem estar achando assim, nossa, que tapa, né, nele? Não. Na verdade, não foi um tapa nesse meu colega. Foi um tapa que eu dei na minha cara. Foi um baita de um tapa na minha cara. Porque eu pensei, putz, o mercado também não sabe que eu existo. Eu aqui dentro, eu sou o monstrão, os alunos se amarram. Eu dou a aula lá, tô lá segurando. Gente, já teve fase de faltarem três professores. E eu dou aula em três turmas ao mesmo tempo. Sim, ia pra uma turma, botava alguma coisa no quadro. Ia pra outra sala, botava alguma coisa no quadro. Ia pra outra, explicava alguma coisa. Loucura. Então, em meio a essa crise financeira, esse tapa na cara, e mais, ainda tem essa outra foto aqui. Esse camarada que tá aqui na foto, o neném, sou eu. E o cara que tá comigo no colo, é o meu avô. Que além de ser um, um, meu melhor amigo, assim, junto com o meu pai, com o meu tio, é um mentor. e um exemplo de vida. Tudo que eu faço na minha vida, com toda a garra, toda a determinação, é inspirado no exemplo do meu avô. Meu avô é um cara que já trabalhou em mina de carvão, é um cara que já foi caminhoneiro, estivador, tudo que você puder imaginar. Segurança de bordel, o cara, sim, ele já foi segurança de bordel. O cara é simplesmente multitasking. O cara é multitarefa. Ele já foi tudo que você puder imaginar. E o meu avô adoeceu, a ponto de eu chegar pra falar com o meu avô doente, na cama do hospital, o meu avô não me reconhecer. Então, assim, 2017, tava uma literal chuva de bosta, em cima da minha cabeça. E eu lá, firme, eu não posso desanimar, eu tenho que continuar trabalhando. E depois desse tapa na cara, eu não consegui dormir. Aquela noite, eu fui pro hotel, eu trabalhava terça, quarta e quinta nesse lugar. Eu não consegui dormir. eu fiquei pensando, o que que eu posso fazer pro mercado saber que eu existo? E aí, depois daquele dia, eu fiquei mais ou menos alguns outros dias sem dormir. Muito, fiquei muito tempo sem, não lembro quantos dias, acho que foram três ou quatro noites direto sem dormir. Pesquisando como é que eu fazer pra editar vídeo. Pesquisando como é que eu fazer pra criar meu canal no YouTube. E essa foi a minha ideia. Vou criar o meu canal no YouTube. Vou criar o Química do Monstro. E aí eu vou fazer conteúdo, vou postar conteúdo na internet e eu vou ganhar dinheiro com videoaula. É assim que eu vou ganhar dinheiro. E aí, a partir de, vamos botar aí, dez dias de muita pesquisa, de muita leitura, de muita fuçada, fuçei muito na internet, eu fui pra casa de um amigo meu no fim de semana, na sexta-feira, a gente se internou literalmente dentro de um quarto com dois computadores, sexta, sábado e domingo. A gente só saía pra comer e beber água. E em todo esse fim de semana, a gente costuma brincar, que foi o fim de semana da criação, foram nesses três dias a gente criou toda a parte de imagem. Gente, porque eu sou um pato no Photoshop. Eu não sabia nem cropar uma foto. Quem manja aí de Photoshop faz a mão. Eu não sabia nem recortar uma foto no Photoshop. Eu era simplesmente um banana. Editar vídeo pra mim era no Movie Maker. No Movie Maker, aí eu fui ter que aprender a mexer no Adobe Premiere, corri atrás, aprendi a editar vídeo, nenhuma edição de outro mundo, mas aprendi a editar vídeo tudo nesses dez dias. E aí, no dia 7 do 7 de 2017, nasceu um sonho chamado Química do Monstro, que era o meu canal. E esse rapaz que aparece nessa foto aqui, eu tô carregando ele. Eu falei que eu ia botar uma foto dele na palestra, ele não deixou. Não, não pode ser uma foto que aparece no meu rosto. Aí eu botei essa foto que eu tô carregando ele. Isso é um dia comum de trabalho nosso. Ele tava dando aula, entrei na sala, peguei ele nas costas e levantei o cara. Mas, enfim, esse é um dia de trabalho normal nosso. Esse é o Felipe. Ele que é o meu grande braço direito em toda a produção de imagem do Química do Monstro. Então, nasceu esse sonho chamado Química do Monstro. Depois desses dez dias, eu criei o meu canal na internet. E aí, a trajetória do canal, eu uso uma metodologia chamada One Man Army. Certo? One Man Army, que significa Exército de um Homem Só. E nesse Exército de um Homem Só, mesmo contando com a ajuda do Felipe, eu tinha acesso a apenas três recursos. Gente, você precisa de muito pouco pra criar um canal na internet. Eu aprendi a mexer no YouTube, fuçando só o YouTube. Eu aprendi a editar vídeo no Premiere, só olhando tutoriais na internet. Tem materiais muito bons de Premiere, tanto de Premiere quanto de Vegas. Tem uns tutoriais bem legais pra aprender o básico, tá? Não é pra nada de avançado, edição profissional, pra aprender o básico. Aprendi a mexer no Photoshop e tinha um celular. É isso. Todo mundo aqui, se não a maior parte de vocês, tem um smartphone. Então, um fone de ouvido custa 10 reais. Um fone de ouvido com microfone, 10, 20 reais. Um tripé custa 10 reais. Eu comprei meu tripé dentro do trem, no Rio. Comprei meu tripé no trem. Comércio popular no trem. Então, o One Man Army pra mim tem um ídolo de inspiração. Quem é a minha inspiração no Exército de um Homem Só? É esse cara aqui, John Rambo. O Rambo é a própria personificação do Exército de um Homem Só. Então, eu me senti o Rambo, cara, porque eu não dormia. Eu tava comendo muito mal, dormindo menos do que eu deveria e sozinho. Tinha o Felipe pra me ajudar na produção de imagem, mas ele produziu e me entregou. Tá aqui. O resto é com você. Eu fui lá e fiz. E aí, esse é o cara. E com esse Exército de um Homem Só, eu consegui produzir isso aqui. Você pode ver que a imagem não tá muito boa. Tem sombra no quadro. Vocês podem ver que tem um sombreado ali, né? O quadro tá com sombra. Não é legal ter sombra no vídeo, mas o áudio era muito bom e o conteúdo era excelente. Aqui eu tava dando uma aula de soluções, né? Você consegue ver qual o número que tá escrito ali? 0,3? Consegue enxergar que é 0,3? É, que pena, é 0,8. Não, enfim, eu consegui entregar um vídeo em 720p pros meus alunos e assim, é um conteúdo bom. O aluno não quer saber, ele quer saber. É legal você ter um documentário, você ter uma série, você ter um vídeo com altas animações, viagem pela Grécia, Europa, mas na hora que o negócio aperta, assim, na véspera da prova, ele quer conteúdo, cara. Então, se o seu conteúdo é de qualidade, ele vai correr atrás do seu conteúdo, ele vai consumir o teu conteúdo. Gente, é conteúdo. E é só você não ter um áudio com um cachorro latindo no fundo, ter o mínimo de ruído possível no áudio. E isso com o microfone do telefone celular, do fone de ouvido, você consegue um baita de um resultado. Iluminação e microfone. Depois eu vou falar um pouco mais disso. E aí, com esse exército de homens só, no final desse ano, com esse trabalho totalmente orgânico, só com essa ajuda inicial de Felipe, eu consegui chegar a, pra mim na época, incrível, marca de quase mil inscritos, caramba, olha lá, 853 inscritos. Isso, só de 7 do 7 de 2017 até 31 do 12 de 2017. Eu consegui engarear quase mil inscritos. Isso pra mim era fantástico, era sensacional, caramba. Tem quase mil pessoas que me assistem lá. Nossa, 21 mil minutos. Pessoas passaram 21 mil minutos me vendo, dando aula lá na casa dos meus pais, no meu quarto. As pessoas consumiram 21 mil minutos. eu e vocês que estão aqui vão me ouvir 45 minutos. Os caras ficaram 21 mil minutos. 853 pessoas. Gente, pra mim isso é fantástico. Eu achava maravilhoso. E vamos pra dentro, vamos continuar fazendo. E aí em 2017, eu ainda naquela de não estar recebendo salário, apareceu uma oportunidade, um concurso pra professor no Instituto Federal de Juiz de Fora. Eu falei, opa, salário bacana, legal, vamos pra Juiz de Fora. Me mudei, passei no concurso, fui lá, sem saber que eu tinha passado, eu já estava vendo lugar pra lugar, fui lá, fiz a prova, ou seja, era um tiro só, eu tinha que passar, a vaga era minha. Eram 60 inscritos, 60 professores bons, mestres, doutores, eu era mestrando em ensino de ciências só, não tinha nenhum mestrado concluído, vou concluir agora no final do ano. Então, eu era mestrando em ensino de ciências, fui lá, consegui, entrei, tá, e assumi o cargo de professor substituto do Instituto Federal. Fiz um trabalho maneiríssimo e eu ficava exatamente ali, ó, naquela setinha vermelha. Esse é o campus do IF Sudeste, lá em Juiz de Fora, ali naquela setinha, exatamente, era a minha sala. E aí, o ano de 2017 foi se desenrolando, o ano de 2017 chegou ao final e teve uma surpresa muito boa nesse final de ano de 2017, a recuperação do meu avô. Então, o meu avô, ele já estava me reconhecendo, ele já estava voltando ao normal e, gente, eu ainda não tinha acertado a minha vida financeira, mas só de ter o meu avô bem de novo, meu avô me reconhecendo, eu era, ô, fiinho, e aí, beleza? Me reconhecendo, cara, isso me deu vontade de trabalhar duas, três vezes mais sério e com mais força. E assim, eu ainda estava bastante enrolado com a grana. Gente, eu sou muito privilegiado. Muito. Eu não estou contando uma história triste para vocês aqui, eu estou contando uma história de resistência, de força, de resiliência e de um cara privilegiado. Eu ainda estava muito enrolado. Gente, era papo de chegar para a minha mãe e falar assim, ô mãe, você é o meu tesouro. Minha mãe sumia porque o banco levava de tanto de dívida que eu tinha. Estava muito enrolado, eu não estava recebendo salário, a conta não fechava e a reserva de emergência uma hora acabou. E eu estava devendo uma grana considerável para o banco. E no Natal de 2017, os meus pais se juntaram e me disseram o seguinte, meu filho, a gente precisa conversar com você. Eu falei, já era, meu avô bateu as botas, meu avô morreu, aconteceu alguma coisa com meu avô, a gente tem um recado do seu avô para você. E aí, eu sentei, os meus pais vieram com o envelope na mão, eles abriram aquele envelope e tinha um cheque, um checão do meu avô para mim. E eles disseram que o meu avô deu o seguinte recado, ô meu filho, você trabalha tanto, eu estou vendo o que você está passando aí, eu sei que a culpa não é sua, mas você abraçou essa responsabilidade. Naquele dia, eu aprendi a relação culpa-responsabilidade. Não adianta você tentar ficar procurando o culpado, não importa de quem é a culpa, se está acontecendo com você, a responsabilidade é sua. E o meu avô, aquela pequena mensagem me ensinou, a culpa não é sua, mas a responsabilidade é e você abraçou. Então agora você tem uma preocupação a menos, porque a sua dívida está paga. O cheque está aqui, preenchido pelo meu avô, assinado pelo meu avô, está aqui, a tua dívida está paga. Você tem noção do que que é isso? Eu me dei para o cara, mas eu chorei copiosamente na hora que eu recebi aquele cheque. Eu falei, cara, que isso, mas eu tenho que pagar meu avô para ontem. Não, seu avô falou que é um presente para você. Você realmente acha que eu ia deixar aquela grana que ele juntou ao longo de uma vida inteira de trabalho? É ruim, hein? Eu trabalhei três vezes, mas cara, eu inventava aula em velório. Vocês querem que eu ensine química no velório? Eu ensino química no velório, animo, festa, DJ. Mas eu inventava trabalho de onde não tinha. Inventava, inventava. Recomprava roupa para vender. Eu inventei moda para tudo quanto é cano. dava aula de segunda a domingo e consegui. Até abril de 2018, eu já tinha pago tudo para o meu avô. Ele com muita relutância, mas acabou aceitando. Eu já tinha pago tudo para ele. E aí, eu vou introduzir novos personagens nessa história agora. Passando de 2017 para 2018, surgem esses novos personagens. Alguém conhece esse cara que está aqui atrás? Conhece? Você conhece? Conhece? Esse cara é um dos maiores professores, se não o maior, para mim, é o maior professor de biologia do Brasil. é o famoso tio QQ, que é o professor Kennedy Ramos. E o Kennedy Ramos, ele meio que caiu de paraquedas, vamos colocar assim, entre aspas, em novembro de 2017, na minha vida. Apresentado por Geraldo, um professor de física. Geraldo, não é esse Geraldo não, tá, gente? Geraldo me apresentou o Kennedy. Na verdade, o Geraldo é esse Geraldo aqui. O professor Geraldo Nunes me apresentou o Kennedy. E o Kennedy já tinha um canal grande, robusto, duzentos e poucos mil inscritos. Já viajava o Brasil inteiro para dar aula. E o Geraldo me deu o telefone do Kennedy. Manda mensagem para o Kennedy, pede ajuda para o Kennedy. Tá bom, vou pedir ajuda para o Kennedy. E o... O Kennedy, ele recebeu a minha mensagem humilde, eu mandei uma mensagem de texto e um áudio de 37 segundos para ele. Oh, será que você pode me ajudar? Legal, eu sou amigo do Geraldo. Ele me respondeu com um áudio de três minutos e quarenta. Só dando dica. Olha, cara, eu vi seu vídeo, tal, o seu vídeo, cara, mas a tua imagem é uma bosta. Beleza, sua imagem é muito ruim, cara, teu vídeo é uma porcaria, seu vídeo é uma bosta. Mas olha, teu conteúdo é muito bom, isso para mim valeu a vida. E nessa fase de vídeo de fora, eu estava um pouco afastado da produção de conteúdo, não tinha espaço para produzir, era na casa dos meus pais, então eu precisava de uma vez por todas sair fora e conquistar o meu espaço. Então, com essa mentoria do Kennedy, foi o que eu fiz. Começou a aparecer uma grana, começou a pintar uma grana e o que eu fiz, alguém conhece essa cidadezinha aqui? Essa cidadezinha é chamada de Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro. Eu encerrei minhas atividades nos dias de fora, deixei a cama arrumadinha lá, pedi a demissão em dezembro, fui demitido nos dias de fora, eles acataram com o meu pedido de demissão e eu fui morar em Bom Jardim. Detalhe, lembra daquela empresa que ficou sem me pagar há sete meses? Eles estavam começando a pagar e era nessa empresa que eu ia trabalhar em Bom Jardim. Essa empresa que eu dava aula em três turmas ao mesmo tempo, essa empresa que não estava me pagando, que ficou sete meses sem me pagar, foi nessa empresa que eu fui trabalhar. Eu acreditei, vamos levantar essa empresa. Eu não tinha desistido até ali, eu ia desistir agora, na virada de ano, que o outro empresário tinha comprado o colégio, que a grana estava começando a aparecer, Leonardo DiCap na janela jogando nota de 100 para o alto, é ruim, vamos lá, vou acreditar, bora, vamos recuperar. E eu estou lá até hoje. Mesmo trabalhando, mesmo ganhando a grana forte online, eu ainda continuo trabalhando lá, porque eu acredito nos professores que estão ali dentro. Eu sei que aqueles colegas ali, eles não são só meus colegas de trabalho, eles são companheiros de tropa, que quando eu caía, eles vinham, eles me levantavam, vamos embora, vamos embora. Quando eu não tinha dinheiro para gasolina, eles me emprestavam. Então, ali a gente é tropa, a gente é família. É por isso que eu estou lá até hoje e pretendo continuar com um milhão de seguidores, não importa, eu quero estar lá, eu quero ter pelo menos um dia lá dentro por gratidão a tudo que essa instituição fez por mim. Então, em 2018, eu fui morar em Bom Jardim. Bom Jardim, agora a casa minha, uma casa, aluguei uma casinha, muito baratinha, uma casinha modesta e um dos quartos virou o estúdio do Química do Monstro. E aí eu fiz um novo aporte. Agora, o One Man Army já tinha o One Man's Arms, tinha um pouquinho mais de gente trabalhando junto, tinha um pouquinho mais de aporte financeiro e aí eu investi. Em todos esses itens, gente, eu teria descartado facilmente a câmera, porque eu teria ficado com o celular e esses dois aqui, esses dois são os mais importantes. O teu som e a sua iluminação. Com o celular, você faz cada milagre que tu não acredita. Pega a câmera de um telefone bom, se você tivesse mínima noção, você estava criando o teu canal hoje. Você que está assim, ah, vou, não vou, crio, não crio, crio, não crio. Você estava saindo daqui hoje da Campus Party, indo para casa direto, criar no hotel, ou seja, aonde você estiver, você estava indo criar o teu canal, porque é muito fácil. Com a iluminação boa, você consegue fazer maravilhas. Então, com esse novo aporte, eu tenho uma Canonzinha, simples, comprei usada no LX, procurei tudo isso no LX. Esse softbox, eu comprei de uma modelo numa cidade a 350 km de distância, valia a pena pelo preço, porque estava muito mais em conta. Então, eu comprei tudo no LX. A única coisa que eu comprei zero quilômetro foi o microfone. eu pedi no Mercado Livre e importaram no Mercado Livre para mim. Mas assim, o som e a iluminação. E aí, eu achei que ia ser uma maravilha, né, gente? Porque eu estava lá em Bom Jardim, então eu consegui entregar esse vídeo, essa qualidade de vídeo. Então, já melhorou bastante. Então, já tinha um quadro um pouquinho melhor, já tinha uma qualidade de imagem um pouco melhor. Então, eu estava conseguindo encontrar, só para vocês compararem, compara a qualidade da imagem que é e a que era. Melhorou bastante, já não tem mais sombreado, eu já consegui entregar um conteúdo com muito mais qualidade para os meus alunos, muito mais qualidade. E aí, eu achei que ia ser uma maravilha, né? Eu tinha o meu espaço, Bom Jardim é uma cidade tranquila, só que eu não contava com os reveses. Quais eram os reveses? Os reveses eram vizinho, primeiro reves. Cara, tinha um casal de vizinhos, chegou mais ou menos um mês depois de mim, eu gravando, produzindo pra caramba e eles tinham uma filha. Cara, parece que ela tinha um detector de monstrão em casa. Eu pisava em casa, ela já começava a chorar. Cara, era surreal. Então, tinha muito barulho, tinha muita coisa para me atrapalhar. Esses vizinhos se mudaram e aí chegaram duas novas vizinhas, duas senhoras. Eu, pô, beleza, ainda era a senhora que alugava a casa para mim. Falei, pô, maravilha. Mas velhinha, velhinha não faz barulho, né? Velhinho, tricota, né? Então, maravilha, né? Ah, eu vou fazer uma reforminha rapidinha na casa de baixo. Dois meses de obra. Dois, gente, dois. Os pedreiros, eles chegavam seis e quarenta da manhã já falando alto pra caramba. Cara, parece que eles ficavam com a máquina assim, esperando. Sete, seis e cinquenta e nove. Sete. Ele já começava, sete, cara, cravado. Dava sete horas. Os caras começavam a quebrar tudo. Era britadeira, era gritaria. E aquele cheiro de cigarro, café, tudo junto. Nossa, cara, loucura. Então, assim, era mais fator pra eu desistir do que pra me empurrar e me jogar pra frente. Você tá imerso na barulheira, você tá imerso na confusão, no caos. E mesmo assim, eu continuei. Sempre vai ter alguma coisa pra te puxar pra trás. Sempre. Bom, aí eu já troquei de quadro, as coisas já foram melhorando, a obra passou, eu botei o isolamento em acústico no estúdio, ou seja, consegui investir em mais qualidade ainda no conteúdo que eu tava entregando pros meus alunos. e aí, olha, gente, compara isso. Olha isso, olha isso, olha essa imagem. Agora, olha como é que era. Sombreado horroroso. Tá bem melhor hoje em dia. Bem melhor. E só com iluminação de qualidade. A câmera, repito, eu teria descartado, eu não teria comprado a câmera se eu soubesse o que um celular pode fazer. As maravilhas que um celular pode fazer. E aí, 2017 passou. O que eu alcancei em 2017? Gente, olha isso. Quantos minutos eu tinha mesmo? Quem lembra? 21 mil, né? Ali tá 1,1 mil, não, não, 1,1 milhão de minutos. Isso só no ano de 2017 pra 2018. O longo de 2018, né? Essa virada aí. Então, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018 já subiu mais 11 mil inscritos, mais ou menos, é 10,9 mil a mais de inscritos. Fomos pra mais de 11 mil inscritos e mais de 1 milhão de minutos de exibição. Eu já, caramba, olha só quanta coisa a mais. E na virada de 2018 pra esse ano agora, o Kennedy, que eu mostrei agora há pouco, já tinha me chamado pra participar como professor da plataforma dele, então eu já comecei a monetizar as minhas aulas, eu já tava ganhando dinheiro, um bom dinheiro, mais do que eu ganhava já em sala de aula, com a venda das aulas pro Kennedy. E aí na virada, eu lembro, no dia 29 de dezembro, eu tava me preparando pra viajar pra passar um ano novo com os meus pais, preparando pra viajar pra fazer as festas de fim de ano, e aí o Kennedy liga, mostrou, qual é o teu planejamento pro ano que vem? Cara, eu quero gravar pela minha vida, quero terminar logo esse conteúdo aí com você, pra produzir mais conteúdo. E ele veio com a proposta, tu não quer ser coordenador da plataforma não? Coordenador de uma plataforma que só o canal dele já tem mais de 500 mil inscritos, já passou os 500 mil inscritos, então eu coordeno o meu canal, o canal dele mais a plataforma dele. cara, pra ontem, já era. E aí esse ano de 2019, agora, de janeiro de 2019 até esses dias atuais, até hoje, eu tô como coordenador do Biosplica, e isso tá me rendendo frutos muito bacanas. Então, se alguém me dissesse em 2017, daqui a dois anos, tu vai estar trabalhando numa plataforma que o que ele movimenta lá dentro da plataforma é mais de 17 mil por semana. É o que ele movimenta em reais, 17 mil por semana. É o que ele movimenta só de assinatura na plataforma. Não tem porquê, bora ser sincero aqui, não tem problema nenhum em falar o quanto ele movimenta de grana. Eu não ganho isso tudo, tô longe ainda desse ganho. Infelizmente, eu tô longe desse ganho ainda, mas tô ganhando muito bem, tô sendo muito bem remunerado por isso. Muito bem. pro cara que tava em 2017 devendo até a alma pra um banco? Nossa, eu só tenho a agradecer. Então, a nossa plataforma, ela funciona da seguinte maneira. O cara entra, ele vai lá dentro, ele vai escolher se ele vai estudar biologia, química ou física. Ele vai lá, clicou aí em química. Beleza? Aí abrem os tópicos ali dentro de química. Eu já gravei todas as aulas aí desses quatro conteúdos. E aí vamos supor que você queira estudar físico ou química. Beleza? Vai estudar físico ou química, eu entro lá, termoquímica, só tem termoquímica? Não, tem mais de 30 aulas. Aí eu vou na aula 19, que é a aula de eletroquímica. Isso, a aula de eletroquímica que é a aula 19. Então o cara vai ter, não é só a aula que ele tem, ele tem a apostila, que é uma apostila teórica que eu escrevo, ele vai ter um mapa mental, ele vai ter a dica, ele vai ter o podcast, ele vai ter tudo isso que eu coloquei aqui embaixo. E mais, no final ele tem uma lista de exercícios pra fazer e, além da lista, ele tem um simulado que é cronometrado. Então ele já treina o tempo de prova dele. Olha quanta coisa ele consegue por menos de 20 reais. Gente, é menos de um real por dia. A educação online, ela não tem limite. E uma pergunta muito comum nas palestras é assim, pô monstrão, mas você acha que o presencial vai ser substituído pelo online? Eu digo, jamais. Nunca. O presencial, ele nunca vai perder pro online. Apesar do online estar ganhando um espaço muito grande. Eles são complementares. Aí sim, eles são complementares. mas agora dizer que o ensino médio vai ser 100% online, isso não vai acontecer. Isso aqui que eu tô tendo com vocês agora, essa troca que a gente tá tendo, eu olhando no olho de vocês, isso não tem preço. Isso é insubstituível. Eu aqui em cima, o professor, jamais vou ser substituído por um robô. Nunca. quiçá por um vídeo. Eu vou complementar com o vídeo o trabalho do professor. Certo? Enfim, a trajetória do canal em 2018, dezembro de 2018, se encerrou daquela maneira. E de 31 de dezembro de 2018 até quinta-feira dessa semana, até o dia 19 dos 6, quinta-feira dessa semana, a gente tava, quinta não, perdão, quarta-feira dessa semana, a gente tava com um total de 30 mil inscritos, mais de 30 mil, deve estar com uns 30 mil e 200, tava na quarta-feira 30 mil e 200, e só de dezembro de 2018 até quarta-feira dessa semana, a gente já tinha ganho mais 18 mil inscritos e 2,4 milhões de minutos visualizados. Gente, foram 2,4 milhões de minutos que alguém sentou o bumbum na frente na cadeira e assistiu uma aula de química lá no meu canal. Isso eu falo do meu, o do Kennedy, no mês passado, no mês passado, bateu 20 milhões de minutos de visualização. 20 milhões em um mês. Ou seja, um volume absurdamente maior. E o canal dele não chegou nem perto de um milhão de inscritos ainda. Ele passou dos 500 mil agora, ainda falta um bocado pra ele chegar a um milhão. E eu queria fazer uma conta rapidinha com vocês. Conta rápida, papo 1, ó. Vamos fazer as contas aqui rapidinho. Quantos minutos eram? 2 milhões e 400 mil minutos, certo? 2,4 milhões. 2,4 vezes 10 a sexta, se você quiser falar em potência de 10. E aí eu vou pegar esses 2 milhões e 400 mil minutos e vou traduzir em aulas de, vamos colocar aí, de 50 minutos, que é mais ou menos o tempo médio de duração de uma aula. Pum, dá quanto? 48 mil aulas de 50 minutos, certo? Vamos supor que eu estivesse light, tranquilo, ministrando 40 tempos de aula por semana. Gente, eu já ministrei 85 em uma semana, 85 tempos de 50 minutos. Eu já cheguei a essa marca. Mas vamos botar que eu estivesse suave, tranquilo, conseguindo treinar, conseguindo comer, dormir, né? Conseguindo dormir. E aí eu, 40 tempos, 40 só, de segunda a sexta, 8 tempos por dia. Mamata, moleza. Pum, dá 1.200 semanas de aula. Quantas semanas tem um ano? Em torno de 50, né? Vamos botar em torno de 50? Dá 55, mas 55, 52? Eu não consigo fazer a conta certinha. Posso fazer com 50? Você deixa. Vou fazer com 50, então. Aí eu pego 1.200 dividido por 50, quanto é que dá? 24 anos de aula. Eu teria que ministrar 24 anos de sala de aula, claro, supondo que cada turma fosse de uma, cada aula que foi visualizada foi visualizada por um aluno só. Eu teria que ministrar para cada um desses alunos durante 24 anos da minha vida, para chegar a essa minutagem de aula. Eu teria que falar durante 24 anos de aula, com essa semana de 40 aulas por semana para poder chegar a essa marca que eu cheguei de dezembro de 2017 até quarta-feira dessa semana, dia 19 de junho. Então, vamos botar aí seis meses. Então, assim, a internet, ela realmente não tem limite. O único limite é o que a gente coloca dentro da nossa cabeça. Esse é o único limite que existe. Agora você vem e me pergunta assim, poxa, Mostrão, eu quero criar o meu canal. Como? Como que eu faço para criar o meu canal? Todos os dias eu recebo essas perguntas direct no Instagram. Às vezes me vem um número no WhatsApp que eu nunca vi, tipo 092. Eu, caraca, de onde é que é o DDD 92? Não faço a menor ideia. Eu vou descobrir depois, pesquiso e descubro de onde é o DDD. Pô, eu quero criar um canal, tu me ajuda? E eu sou um canal pequeno, cara. Meu canal é muito pequeno. hoje vão passar outros influenciadores aqui que tem canais bem maiores do que o meu. Então assim, meu canal é pequeno, eu recebo essas mensagens. Então como que eu faço para criar o meu canal na internet? É simples. Mais do que você imagina. Primeiro, o canal não vai se fazer sozinho. Jamais. Você não vai, opa, meu canal lá criando, que beleza. Não vai, isso não vai acontecer. Essa é a primeira dica que eu dou para você. A segunda é, lute com as armas que você tem e esteja disposto a trabalhar mais do que o normal. Então um canal não vai ser feito sem trabalho extra. Não vai ser feito você trabalhando de sete ou de oito da manhã às dezessete. Não é no horário comercial que tu vai fazer o teu canal. É no plus. É depois. Você cansado, você pegar e trabalhar um pouco mais. Você pegar e acordar duas horas antes para gravar vídeo para o teu canal, que é o que eu fazia. Eu acordava às seis para trabalhar, bora acordar às quatro. Bora dormir um pouco mais tarde. Então três, quatro horas de sono por noite, isso vai acontecer. É fatalmente, isso vai acontecer. Isso tem que acontecer. Isso vai te forjar, isso vai te deixar mais forte. Então esteja disposto a trabalhar além do horário normal. Trabalhe mais do que a média. E a segunda dica que eu dou para você é terceira? Já estou na terceira dica? Obrigado. Valeu. Terceira dica. lute com as armas que você tem. Só que não são essas armas que eu botei o Kermit ali, não. São essas armas aqui, gente. A gente está vivendo um tempo muito conturbado, tanto politicamente quanto até dentro mesmo da sala de aula que estão na violência. Não é com essas armas que a gente vai resolver nenhum tipo de luta, que a gente vai ganhar nenhum tipo de luta. É com educação. É na base. É na base. É com educação que a gente vai ganhar essa briga e não com arma de fogo. É com educação. É nela que eu acredito. O dia que eu precisar botar uma arma na minha cintura, nada contra, mas o dia que eu precisar botar uma arma na minha cintura para entrar em sala para dar aula, eu busco outra coisa para fazer. Eu vou procurar outra coisa para fazer. Porque eu não acredito... Obrigado. Valeu. 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 Mas eu não acredito na arma, professor armado dentro de sala, minha arma está aqui. Essa é a minha arma. É a minha cabeça. E essa, a minha palavra, essas são as armas que eu disponho para lutar nessa luta. E aí vocês devem estar se perguntando, e o seu avô? Já dei as dicas aqui para a criação de canal, falei de toda a estrutura. E o seu avô? Gente, meu avô está bem, deu mais uns três ou quatro sustos na gente, infartou mais umas duas vezes, mas ele está bem e ele veio aqui hoje deixar um recado para vocês. Um recado rápido aqui para vocês. Posso botar? Pode? Então, senhoras e senhores, com vocês, professor Edmar. Olha aí, olha aí, galera, ó, professor Edmar, avô do Marcos. O que você vai ensinar hoje? Quem ficou orgânico? Eu comecei a ensinar a ele as primeiras palavras da 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 do Marcos da metrônia de Ciglo Orgânico. Vai lá, vai te broca. Olha, fez carreira, está brilhante, está com a carreira muito bonita, ele não corre mais porque a polícia não está atrás dele. Ei, capitão! Tchau, dá tchau lá, tchau, valeu. Tchau, valeu. Cuidado, hein? Bom, galera, na tela aí estão os meus contatos, se vocês quiserem anotar. Eu queria agradecer muito o convite do pessoal da Campus Party. Era isso que eu tinha para falar para vocês, eu não podia deixar essa história passar em branco, isso aqui foi a minha vida, foi a minha história que eu acabei de passar para vocês. Eu espero que eu possa ter passado a mensagem, que eu possa ter motivado vocês a criar um canal no YouTube, um canal de conteúdo para quem quiser criar um canal de conteúdo. pela atenção de vocês, obrigado, e eu vou abrir já já para as perguntas, mas muito obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima. Valeu. Gente, eu queria... Oi? Fala, por favor. Seu nome é? Rosângela. Oi, Rosângela. Oi, parabéns, eu vou te dar um abraço daqui a pouco. Qual é o nome da plataforma? O nome da plataforma é Bio Explica, tudo junto. Bio Explica, show? Gente, eu queria deixar aberto para perguntas. Alguém tem pergunta aí da plateia? Perguntas, perguntas, façam perguntas, eu gosto das perguntas. Alguém, alguém? Tem? Opa, fala. Júnior, quer fazer pergunta não? Parabéns pela palestra, meu nome é Mauro. Obrigado, Mauro. com relação à metodologia que você utiliza, qual a importância de fazer videoaula com quadro branco ou fazer de outra forma, fazendo com a edição lateral, né? Tanto para o professor como para quem assiste. Olha, sabe qual a diferença que faz? Nenhuma. Sendo bem sincero com você. O importante é, a gente tem múltiplas maneiras de fazer o processo de ensino-aprendizagem. A metodologia que eu utilizo em sala de aula é a sala de aula invertida, conhecida também como Flipped Classroom. Você com certeza já ouviu falar no Flipped Classroom. Você primeiro dá uma problemática para o aluno, você pode trabalhar com estudo de caso, enfim, para resumir a conversa, é uma metodologia do tipo de metodologias ativas. Então, se você vai usar quadro branco, quadro verde, se você vai usar a edição com chroma key, que é uma técnica que eu acho muito maneira, mas não tem o domínio nenhum de chroma key, não tem o domínio de edição para trabalhar com chroma key, mas tem alunos que aprendem melhor vendo as animações, tem aluno que ainda curte mais essa onda de quadro branco ou do quadro verde com giz. Então, assim, na verdade, é bom você ter diversas metodologias diferentes porque você aí está respeitando as múltiplas maneiras de... as múltiplas identidades. que o aluno tem as múltiplas maneiras que ele vai utilizar para aprender. Tem aluno que aprende melhor com chroma key, tem aluno que aprende melhor com quadro branco, tem aluno que aprende melhor fazendo resolução de exercício. Eu sou desse tipo. Eu não consigo ficar muito tempo preso no livro, no livro didático. O livro didático, para mim, é para consulta pontual. Eu gosto muito de trabalhar com resolução de problemas. Eu pego a questão, beleza, isso aqui é sobre isso. Deixa eu dar uma lida ali. Ah, é assim que eu resolvo. Eu vou lá e quebro, entendeu? Então, se você vai usar o chroma, o quadro verde ou o quadro branco, aí vai de acordo com o público que você vai querer atingir. Beleza? Responde a sua dúvida. Obrigado pela sua participação. Valeu. Mais alguém? Opa! Dá mais primeiro, Júnior. Fala, querida. Seu nome é? Bia. Bianca. Fala um pouquinho mais perto. Bia. Bia. Oi, Bia. Oi, Bia. Fala. Diga. Como criar o canal? Entendi. Eu queria saber como divulgar. Então, Bia, como é que você faz para divulgar o canal? Essa é uma pergunta muito interessante, muito bacana. Primeiro, você tem que fazer uma pesquisa forte sobre as hashtags que você vai utilizar. Porque você tendo um canal com conteúdo bom e divulgando nas suas próprias mídias sociais, que foi o que eu fiz. Claro que teve uma época em que o Kennedy, me projetando, ele deu um boom violento na minha divulgação. Eu estava aparecendo em mais uma plataforma. Mas se você ver que em um ano eu consegui quase 10 mil inscritos sem ter essa projeção ainda no canal dele. Então, assim, as suas mídias sociais são muito importantes. O tipo de conteúdo que você posta. Então, assim, o uso de palavrões nas aulas, você deve evitar bastante falar com o linguajar um pouco mais formal. Pode falar gire à vontade. O lance é termos um pouco de baixo calão. Evita, porque o YouTube dá uma travada em aula que tem muito palavrão. E você fazendo uma pesquisa boa nas suas hashtags, as pessoas te acham pela própria busca do YouTube. Você pedir sempre para o canal lá no vídeo. Vocês veem, né? A gente falando, ah, deixa seu like, curte esse vídeo aí, deixa um comentário. Isso ajuda muito ao canal a chegar a mais pessoas. Para você ter noção, eu nunca fiz nenhuma divulgação fora do Brasil. Já teve visualização no meu canal na Rússia. Eu acho que era alguém da KGB espionando o meu canal. Mas já teve visualização e um comentário, sabe de onde? Timor-Leste. Você sabe onde fica o Timor-Leste? Sudeste Asiático, velho. É uma colônia portuguesa no Sudeste Asiático. Eu falei assim, cara, como é que o cara está estudando estequiometria no Sudeste Asiático? Que loucura! Olha o alcance que isso tem. Então, toma muito cuidado com o tipo de conteúdo que você vai botar, com as hashtags que você vai utilizar, que sejam hashtags coerentes com o teu conteúdo e o teu horro de conteúdo. Você fazendo um bom conteúdo, seu canal vai embora. Tem muito espaço. Muita gente vai acabar chegando para você e falando assim, Bia, não faz. Não tem mais espaço para você fazer canal, tá? Eu te digo, mentira. Tem. Tem outro youtuber ali. Se você perguntar para ele, ele vai te responder a mesma coisa. Tem espaço. Tem muito espaço ainda. A gente está só arranhando a superfície da internet. Ainda tem muita coisa para ser descoberta. Tá bom? Tá bom? Obrigado pela sua participação. Junior, fala aí. Beleza, Marcos? Beleza. E, pessoal, eu também trabalho com internet, sou professor de inglês, né? E eu tive uma dificuldade incrível na hora de gravar as aulas, porque eu estava acostumado com uma sala de aula com 5, 10, 15 alunos. De repente, estou olhando para uma câmera. Não tem aquele contato com alunos, você não sabe se eles estão gostando, não consegue ver o rosto deles, né? Eu demorei um pouco para me adaptar a isso. Cheguei até a colocar foto de turmas, as pessoas em cima da câmera, sabe? Para visualizar alguém. Queria saber, como é que você se acostumou a dar aula para uma câmera e não uma pessoa na tua frente realmente te olhando? Cara, se você pegar umas fotos de minhas mais moleque... Obrigado, Junior, pela sua participação. Se você pegar uma foto de minhas mais moleque, você vai ver que eu já era bem safado com câmera já, cara. Eu não podia aparecer a câmera, já vergava todo. É, sorria. Para mim, foi muito tranquilo, cara. Eu senti falta da turma porque a turma é assim, a turma é o termômetro, né? Eu consigo ler aqui, dar uma olhada, né? Eu estou vendo. Eu consigo ver quando o cara realmente está ali, está comigo, está acompanhando e quando o cara está tipo assim, né? Vai, né? Dá para você ver a diferença e sem essa leitura é complicado. E eu sou um cara que sou... Não sei se vocês perceberam, né? Eu estou me contendo muito, mas eu sou muito acelerado. Não sei se deu para vocês perceberem aí, mas eu sou muito acelerado. Então, eu errei muito nos meus primeiros vídeos, mas cometi muitos, muitos e muitos erros. Então, assim, foi difícil no início, mas vamos botar aí as duas primeiras semanas. Depois, eu já tinha uma certa intimidade com a câmera e foi embora. Obrigado. Galera, obrigado pela participação de vocês. Estou aqui. Quem quiser vir conversar, vou ficar aqui na Campus Party até de noite. Obrigadão pela presença de vocês. Beijo. Tchau, tchau.